Hum, você já ouviu falar sobre a mulher de vermelho da boate Kiss? Pois é, essa história bombou nas redes sociais após o relato de uma sobrevivente e a gente trouxe esse vídeo pra você no bloco social, confira! E eu falei que eu não conseguia, eu lembro que eu não conseguia, eu lembro do que eu via, tá? Eu, eu, eu lembro que eu não conseguia descansar porque toda vez que eu fechava na cabeça isso sempre foi uma loucura, tá? Uma loucura, uma alucinação, um medicamento muito forte e tudo mais Enfim, mas toda vez eu via uma mulher de vermelho e eu via que essa mulher de vermelho me chamava tipo, pra algum lugar muito ruim, então eu não gostava de fechar meus olhos porque toda vez que eu fechava meus olhos eu via essa mulher de vermelho me chamando e era uma coisa muito ruim, uma energia muito ruim, me chamando pra um lugar muito ruim então eu não queria fechar meus olhos, eu não queria descansar porque eu não queria ver a mulher de vermelho tá? Até aí, tudo bem, né? Altas doses de medicamento, medicamento muito forte, muita dor, alucinação completamente normal tudo bem, até eu sair do hospital e ver alguns relatos de algumas pessoas, de alguns sobreviventes que viram essa mulher de vermelho Eu sei que parece uma loucura, porque parece uma loucura, eu realmente, de verdade, cara Eu não lembro onde eu vi, eu não lembro o que falou, eu não lembro onde tava circulando essa história mas eu lembro que eu ouvi em algum canto que alguns sobreviventes estavam vendo tinham visto no dia lá da tragédia uma mulher de vermelho e diz que muitos viram essa mulher de vermelho indo, chamando a galera em direção ao banheiro e que por isso que muita gente, gente, isso é boato que eu não sei se é real, porque eu não vi ela lá diz que muita gente foi em direção ao banheiro e morreu no banheiro porque existia uma mulher de vermelho chamando as pessoas pra dentro do banheiro, dizendo que ali era a saída Então assim, até então, pelo que eu vi, ninguém via uma mulher de vermelho ruim Eles viam uma pessoa chamando outras pessoas pra dentro do banheiro, falando E aí, diz que alguns sobreviventes perceberam que ali não era, quem tava vendo, que ali não era a saída que ali era o banheiro, então muita gente não acreditou nessa mulher e continuou com a saída E aí, você acredita nesse boato, sim ou não? Será que existia essa mulher de vermelho? Será que é coisa da cabeça dos sobreviventes? Ou será que essa mulher tá criando essa história? Curte, comenta, compartilha Bloco Social Tchau, tchau